Inocêncio de Mato Tiraram a tua vida Você já não respira Já não temos o privilégio de conviver com a tua voz Mas é verdade Pangeame Nós te temos aqui no coração Nessa luta, nesse caminho Nós não sabemos quem serão os sobreviventes Nós só queremos enviar a nossa mensagem De solidariedade Inocêncio, estamos contigo Eles te bondaram Eles te mataram Mas nós não vamos te deixar morrer As nossas mães em Angola E em toda parte do mundo Estão a sofrer Porque a próxima vítima Pode ser um dos nossos Ou podemos ser nós Inocêncio, estamos contigo Mataram-te Tiraram a tua vida Mas nós não te deixamos morrer Nós, filhos da terra Filhos do povo Filhos da humanidade Filhos da vida Não te deixamos morrer Inocêncio As lágrimas dos teus pais Os sentimentos da tua mãe Da tua família Dos teus tios Dos teus avós Dos teus antepassados Estão conosco Esse é o Balomuca Com o Manu Vamos então A entrada do programa Essa é uma homenagem Que eu queria deixar Aqui ao Manu Inocêncio de Mato Vamos embora É o Balomuca Com o Manu E aí Toma